É uma decisão que o governo está necessário, mas, naturalmente, é uma decisão que está se dolor, uma decisão que não está compreendendo a dificuldade, é três segundos, e é uma decisão que, lamentavelmente, o ministro Warrituma pode nos garantir que nós roubamos ter acesso ao gás para cozinhar e não roubamos. Para estar claro, a parte do gás comercial não está regulada para o governo, mas não tem competência livre, não tem duas companhias para suministrar empresas com gás, e depois não está mais alto e não está regulada para o governo, pois não tem outro mercado, mas ainda o governo está querendo, mirando a necessidade de gás para nós roubarem, com nota oportuna para o gás residencial livre, e se nós o acessamos, o gás subiu ainda mais, e, de maneira como mencionar anteriormente, nós estamos contentos de ir com o gás, a comer também, para simplesmente cobrir o gás, e não necessariamente, e não rastrear ganache para passar aqui, pois, assim, cada player da nossa comunidade tem a sua responsabilidade, e o gás também está fazendo isso aqui. O ministro dele regla também em dia 5 de novembro, pois, ela vai anunciar, ela vai mandar para ser publicada em lãs curãs, minha informação está em dia 5 de novembro, está aqui, de decisão aqui, de maneira colheita, para escrever, e agora que, eu quero dar a palavra um rato no diretor de Arugácio, o senhor Paulo Ahrens, para explicar a banda de operational side, de parte de Arugácio, e dar uma explicação mais ampla, de, com o câmbio aqui, com o nosso dia, o câmbio aqui, e para explicar a necessidade para arugácio.